Continuando aqui a gameplay, vamos fazer essa missão Hampton Roads Mãe Incoming transmission With Lengly under attack, the GDS Paith is the sole provider of air defense for GDI on the eastern seaboard Destroying it will ensure Nod air superiority and enable the Brotherhood to reinforce by air Incoming patrol I'm waiting Duh Just my type I approve Is he next? Moving I can take care of this Nice meeting you I understand Moving No, 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 no No, 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 no Ah, no No, 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 no Ainda não peguei o jeito Incoming transmission With Lengly under attack, the GDS Paith is the sole provider of air defense Let's take a look What's next? Moving What's next? Oh, no, no, no Oh, no, no No, no, no No, no, no Incoming Quando você está prontado, eu aprovo. Sim! Vou ser promovido. Eu aprovo. Oh, 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 oh. Sim. Ok. Eu aprovo. Eu entendo. Eu gosto dessa. Eu aprovo. Eu entendo. É hora de jogar. Vamos lá. Unique sob atendimento. Ataque! Ataca a maldição. I work alone. I can take care. We need to kick Nod out of here. Let's get closer. I understand. I approve. Ok. I understand. I approve. Yeah. I approve. Yeah. Deixa eu salvar aqui. Tempe. Moving. Mata! Ele é o próximo? Eu entendo. Ataca. Enfimente. Desenvolvido pela mão. Só o meu comandante detecido. Ok. Oh, oh, oh. Ok. Eu aprovo. Venha. Eu aprovo. Vamos ver. Hehehe. Of course I'm ready. Ok. Eu aprovo. Ok. Moving. I approve. Moving. I understand. Here's my card. Gabam. Viable do céu. I understand. Enemy base sighted. Reinforcements have arrived. Olha. Filha! Deixa eu salvar... Tembi É um prazer... Ok... Nice meeting you... Eu gostei desse jeito... É só meu tempo... É bom te conhecer... Você está atacando... Eu gostei... Eu gostei desse jeito... Snowcube é atacado... Você está atacado... Número 1 é o quê? Find the last saboteur... Ok... ... Tensinho... Busque, varia... Tensinho... Coordinante varia... Não foi detectado... Tensinho... Confirma! Estamos indo... Certo... Não, não, não Não, 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 não Stoke Unit Detected Eu aprovo Eu entendo Eu entendo Ok, eu entendo Eu entendo Eu posso cuidar disso Eu sempre estou pronta Novo Bonito Eu entendo Quando você está pronta Isso Sim Eu entendo Eu gosto desse Ok Eu entendo Eu entendo Eu entendo Sai, sai, sai Eu estou trabalhando Eu entendo Maldição Eu fiz alguma coisa errada Deixa eu recarregar Eu preciso entender o que tem que fazer nessa missão Precisa o seu tempo Ok, eu posso cuidar disso Eu aprovo Você pode confiar em mim Sim, eu estou aqui Eu amo colocar o plano Eu entendo Vamos tentar Como é que eu vou capturar meu Ok Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu entendo Unidade de inimigo Unidade de inimigo detectada Eu posso lidar com isso É bom conhecê-lo Eu entendo Eu entendo Eu estou esperando por isso Eu entendo 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 Ele é o próximo Não é fácil Eu entendo Eu entendo Eu entendo Eu entendo Tick-a-loo Of course I'm ready Ok I like that one Just my time Moving Ok I like that one I understand Ok Moving So easy Ok Nice meeting you Moving I approve Ok I approve I can take care of this I like that one I understand Moving I'll just drop this off Unit under attack I can take care of this I approve Stealth unit detected I understand Moving Soap Ok Going in Let's go Let's go Let's go I'll just drop this I'll just drop this Just drop it Just drop it OK I'm cracking target looking Snoop You can detested You can't You can't have long You can't You can't I'll just We got it Sure thing. Unite under attack. Gunn-em down. Confirmed, estamos indo. Ele está em nossas sights. Firing! Unite promotora. Establishing video uplink. Man, snipers estão teando-os. Use o ventos para ver os bastos. Sure thing. Closing in on-em. We got him. Tracking target. Take him out. We got him. Take him out. Sure thing. Unite under attack. Yes? I approve. I understand. Okay. Moving. I understand. I understand. Moving. I'll save on-em. I approve. Yeah! I understand. What will they do? Moving. Ah, Curcuss. Como é que eu vou matar esses malditos? Okay. Enemy units cited. I understand. Moving. Okay. Moving. Ok. Eu entendo. Vamos lá. Bem? Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Vamos ver. Quando você está pronto. Vamos. Eu entendo. Vamos. Será que eu sou invisível? Ah não! Buceta! Ela não tem nem jetpack! Eu aprovo. Como é que eu vou atacar, meu? Deliverado por ele. Qual é o meu cumprimento? Deliverado por ele. Não apenas desligue isso. A missão fechou. Que difícil! Quer saber? Acho que eu vou fazer a missão principal. Cadê? Tempo 1. Vinha pra cá todo mundo. Eu aprovo. Moving. Tem que achar uma... Deixe eu salvar. Tempo. Vamos pensar. Vamos pensar Oh! Tem aéreo Então tem que fazer o que? Confirmed Ele está em nossas situações Sim, copiado Bosta Coordination set Check, tracking target Unit promoted Confirmed Sim Vamos ver Vamos tentar atacar direto Que se dane Eles não estão indo Enfim Unit under attack Inferno, estamos indo Unit promoted Unit Unite 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 Copie Coordination set Establishing Video of link Dabida Mano, os snipers estão se arrastando Usa suas venas para encontrar os bastidores Unite Oh! Deu certo! Oh! Deu certo! Mais última missão Vai Deixa eu finalizar o vídeo Tchau! 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 Tchau!